Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Doninho. Pessoal bacana da TV Sol, de Indaiatuba e toda a região. Estamos no canal 48.1HF, aberto, digital, gratuito. Estamos também, a nossa programação está no nosso site, tvsol48.org. E estamos também no Facebook, no Instagram, no YouTube, no endereço tvsol48. E hoje a bancada do Papo Sol recebe uma figuraça, não só da comunidade japonesa, mas uma figuraça amiga de todo mundo e que emprestou sua inteligência e sua sabedoria também na Câmara Municipal. Nós estamos aqui recebendo o Massal Kanesaki. Tudo bem, Massal? Tudo bem, Zé. Sempre é um prazer falar com você aquele papo muito bom. De amizade, encontrar. E falar de Indaiatuba, né? Que é uma cidade que nós moramos. Falar de Indaiatuba, falar um pouco da história, falar um pouco do seu pai, né? Com certeza. Você tinha um pai, o Massaharu Kanesaki, que tinha aqui uma autoelétrica Kanesaki e que acabou partindo tão cedo, né? O seu pai faleceu com quantos anos, Massal? O meu pai faleceu com 49 anos. Com 49? Que loucura, não? 1993. O que aconteceu com o Massaharu, hein? Naquela época eu tinha 13 anos, né? E foi uma surpresa, né? Assim, foi uma... Na adolescência, você quer a presença do pai, apoiando. O meu pai, ele tinha... era muito nervoso, era muito trabalhador. Trabalhador, eu me lembro, olha, o tempo de prefeitura, a gente mandava serviço lá para o Kanesaki, porque sabia que era coisa bem feita, né? Ele era muito envolvido com as causas sociais e a comunidade japonesa. Ah, ele era muito envolvido com o Nipo já? Muito envolvido, ele era muito participativo. Ele trabalhava cinco vezes para lá e uma na empresa. É, trabalhava mais para os outros, né? Bastante para os outros, né? Então, ele acabava acumulando muitos... E ele era meio estressadão, né? Meu pai era nervoso, meu pai era muito um cara correto, honesto. Corretíssimo, né? E ele não gostava de coisas erradas. E sempre me doutrinou na linha da comunidade japonesa, né? Sempre no chicote, né? Meu pai não gostava nada que era um atraso, nada de xingamentos, ofensas. Então, ele tinha esse hábito de acompanhar, de acumular, né? Então, ele teve um derrame cerebral, né? Um mês antes e quando ele veio falecer, foi o segundo momento que ele deu o segundo derrame. Ele foi às pressas levar, na época, pelo vereador Tadal Toyama. Tadal Toyama. É, grande amigo aí, que também já está descansando. E aí acabou, infelizmente, ali, não aguentando e descansando aos 49 anos. Puxa vida. E você, você estava estudando na época, evidentemente, e acabou ajudando na empresa e foi tocando do jeito que deu? Ah, Zé, foi uma piruleta, né, na vida. Porque, na época, 13 anos, adolescente, você quer focar nos amigos e no estudo. Então, eu tive que mudar meu estudo, que era diurno, para noturno. Estudava no Dom José, na época. Comecei a estudar à noite e não parei os estudos. E a empresa que estava já em andamento, a Autoelétrica Canezac, já tinha cerca de 80, 13 anos aqui na cidade, era pioneira no ramo automotivo, tinha que dar sequência. Ou vender, ou achar uma outra alternativa. E foi aí que, graças a Deus, meus familiares, que sempre me apoiaram, vieram aqui, fizeram uma composição. E, aos 14 anos de idade, eles fizeram uma sociedade junto com a família e deram sequência ao trabalho, me ensinando. Com 15 anos, com 16 anos, eles ficaram aqui cerca de 3 anos. E eles viram que eu já estava pronto para poder tocar a empresa. Então, com 17 anos, eles fizeram a sociedade e eu, na época, acabei tocando a empresa. Tocando a empresa e a escola, continuou na escola também? Ah, graças a Deus. A escola tem que ter essa base aí, meu pai. E você, administrador de empresa, você fez a faculdade na Unimax? Fiz. Aqui, na época, era a OPEC, Unopec, né? Que era ali na Morada do Sol, que hoje é a Unimax. Era curso de administração de empresas, eu me formei em 2000. E eu gostaria de ter formado em Direito, só que tem que ler bastante e tem que estar bem focado, né? Então, acabei indo pelo lado empresarial, que era administrar, aprender, entender o dia a dia da empresa, né? Tá certo. E o esporte também sempre presente na sua vida? Ah, está no sangue, né, Zé? A gente já fala que já nasce aqui no sangue. Meu pai, que iniciou quando eu tinha 6 anos de idade, me levou para a comunidade japonesa, aprender o beisebol e agradeço até hoje o beisebol que me trouxe ensinamentos, né? Então, no beisebol você corre, você arremessa a bola, você pega a bola, você rebate a bola e é um jogo coletivo. Então, jogar coletivo não é você jogar individualmente e decidir sozinho. Você tem que pensar no coletivo. Isso foi sempre me levando no meu dia a dia, os treinamentos e final de semana os jogos. Mas, em paralelo, futebol, educação física, escola, vôlei, basquete, né? Você vai sempre participando das atividades. E o beisebol eu sempre carreguei aí como o meu hobby do dia a dia. O beisebol é mais americano ou é mais japonês? Como é que o japonês entrou nisso aí? O beisebol surgiu na Inglaterra. Na Inglaterra? Ele veio ali dos ingleses, né? E aí se inseriu nos Estados Unidos muito fortemente. Os ingleses inventaram o futebol e inventaram o beisebol também? É, o beisebol também, é. Ah, é. E no Japão... E por que se chama beisebol, você sabe? Basebol... Futebol é por causa de bola com pé. É por causa das bases, né? Você tem a primeira base, a segunda base, a bola de bases, né? A gente fala um jogo de bases, que tem a primeira base, a segunda base, a terceira, e para chegar no quarta base que faz um ponto, né? Então, isso é um jogo de bases. Tem a ver com base, né? Então, base, beisebol. Porque o Japão acabou absorvendo bem o beisebol. É, aqui no Brasil a comunidade japonesa é muito forte, né? Muito forte, é isso. Nesse esporte. Então, por quê? Porque o Japão hoje o primeiro esporte, a modalidade lá, é o beisebol. Então, lá... No Japão é o primeiro esporte? No Japão, lá o beisebol, ele profissionalmente, tem vários times, tem uma liga muito forte, e os jogadores hoje estão indo, migrando para os Estados Unidos, na Major League Baseball. Então, os melhores jogadores do Japão vão para os Estados Unidos. E não é diferente em Cuba, que o beisebol é a primeira modalidade, República Dominicana, Venezuela, vários países latinos-americanos, muito fortes. O Brasil ainda é amador. E por que o beisebol é muito forte no Brasil? Você que sempre está lá, né, Zé, na comunidade, participa e sempre apoiou, ele sabe que a comunidade japonesa, ela tinha que ter atividades para manter a sequência da... da... da família japonesa, né? Então, qual que era a forma de eles falarem japonês? De aglutinar a família japonesa. De aglutinar japonês. Como é que está o Nipo, nesses tempos de pandemia? Está funcionando como? Funcionando de que jeito? O Nipo, né, para quem não conhece, é a ASEMB, que é a Associação Cultural... A Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Inderatuba. Isso, onde... A ASEMB tem mais de 50 anos já? Mais de 70 anos. 60 anos. 70 anos, é. Nós estamos aqui em Inderatuba já, fazendo as atividades. E não é diferente de outras comunidades e associações, né, Zé? Está tudo parado, nós estamos seguindo os protocolos aí do Estado, do governo, essa briga política que está tendo aí, mas infelizmente, nós... Felizmente, né, nós estamos conseguindo tocar a empresa, a associação, porque tem associados, tem arrecadação mensal, é um caixa saudável, o que não tem, que é o principal, são os eventos que mantém a sociedade, né, sempre ativa, com caixa, com o fluxo deles sendo, né, trazendo para dentro. Quando diz o financeiro, está equilibrado, bem equilibrado. É equilibrado, é equilibrado porque eles administraram o quê? Recuaram as despesas, né, tiraram como novidade isso. Se diminuiu a receita, você tem que enxugar a despesa, não tem o que fazer animação. E aí eles estão agora, mesmo com essa pandemia, reestruturando todos os seus quadros de funcionários, reestruturando a sua área esportiva e criando já praticamente um formato ideal para que pós-pandemia a gente consiga dar sequência, mas num formato mais competitivo, mais profissional, porque a comunidade sempre foi do voluntariado. Os voluntários iam lá, japoneses, que se aposentavam das empresas, ajudavam e davam o sangue como meu pai deu, como eu dei e estou dando e muitas pessoas participam. Aliás, eu queria deixar até registrado aqui, eu tive a oportunidade de visitar o Japão e visitar uma fábrica da Yammer, da fábrica de tratores de quatro rodas, lá em Kinomoto, uma cidade lá perto de Nagoya, que é uma grande cidade industrial, e na época eu fui recebido pelo presidente da Yammer e a Yammer estava preparando a vinda do trator de quatro rodas que não era feito aqui no Brasil ainda. Nós tínhamos aqui o trator de duas rodas. e em Dayatuba deve muito a comunidade japonesa e especialmente a Yammer. E quando a Yammer veio para cá, Mação, aqui não tinha estrada, não tinha telefone, não tinha nada. Aqui é como se fosse o meio do mato. E os japoneses vieram aí implantar a empresa aí. A Yammer chegou, na década de 60, a representar 70% do ICMS da cidade. Forte. Porque a Yammer fabricava os motores e enviava para a América Latina inteira. Depois veio a Fundituba. A Fundituba ainda fazia os blocos dos motores. Então, eu estou aproveitando a presença do Mação aqui para registrar que a presença da Yammer se confunde com a história de Dayatuba. A Yammer é uma coisa importante para nós. A localização dela também, né, Zé? Quando ninguém acreditava em Dayatuba, a Yammer acreditou. Isso é importante saber. Que legal. Mas nós precisamos fazer um pequeno comercial, que a Júlia está chamando aí, e daqui a pouco nós vamos falar que o Mação até exagerou um pouco nessa parte de esporte, nessa parte de participação social no Nipo e acabou indo para a área política e trabalhou na Câmara Municipal durante oito anos. Nós vamos falar um pouco disso também. Depois vamos falar hoje do beisebol e também do projeto do Golf, que ele está trabalhando muito nisso. Não só na Secretaria, mas também num esquema de desenvolvimento de golfe para precisar a moçada que quer praticar golfe. Até já, já, com o Mação Canizá. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos FLEX do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Duipasso Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, Laudo Fotográfico de Motor, Laudo para Transportes Escolar, Vistoria Veicular, Laudo de Transferência, Perícia Cautelar Automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse. Qualidade e design que duram. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. E você acabou também querendo trabalhar um pouco mais. para a comunidade. E você foi candidato a vereador. E foi vereador por dois mandatos. Você gostou de ser vereador, Marcelo? Pois é. Isso aí. Foi uma experiência que a gente tem que agradecer, né? Porque é coisa que eu não esperava, Zé. Eu sempre tive vocação comercial, empresarial. E nas ações que eu tinha no meu tempo livre, eu sempre dediquei à comunidade japonesa. Liderando o grupo de jovens, liderando o beisebol, liderando na sequência, fazendo parte da diretoria lá da SEMB. E nisso, os trabalhos sociais em paralelos, né? E aí, na época, nós tínhamos bastante contato, né, Zé, também aqui com a família, via a cidade crescendo. E muitas pessoas sempre falando assim, olha, você poderia estar conosco, representando a comunidade japonesa, representando a cidade, fazendo mais trabalhos. Porque a comunidade japonesa sempre teve um vereador, né? Teve até o vice-prefeito, que hoje é o maniche, que foi o vice-prefeito da cidade. Sim, teve o maniche. E na época, na área legislativa, estava aberta a vaga, né? Então teve a sequência do... Não tinha nem o vereador japonês. Não, teve o Tadau Toriano. Tivemos o Tadau lá atrás. O Motoka. O Motoka, que fez um bom trabalho. Teve a época do Umeda, né? O Masaki Umeda. O Heikyo Takahashi, né? Que teve lá atrás também. O Heikyo Takahashi, o nosso plantador de tomate lá, o... Maniche. Não, não é o Maniche, não. Não só o Maniche, o... O Issal Fujivara. O Issal Fujivara. O Issal Fujivara, que foi uma grande figuraça, que foi amigo de todo mundo e representou... Então, tivemos figuras proeminentes da comunidade nipônica. Então, o Masal, você pegou uma responsabilidade boa aí, hein? Bastante, Zé. Como você mesmo disse, a influência da Yammer quando chegou na cidade, essa influência da comunidade japonesa, a força que ela tem na cidade e tinha na época. Então, isso as pessoas pediam um representante, pediam que a comunidade lançasse um candidato. Aí começou todo mundo a me procurar, começou todo mundo a apontar. E eu falei, não, não, isso não é comigo, não. Meu negócio é comércio, meu negócio é fazer a parte empresarial. E aí fui começando a entender, né? Eu não gostava de falar em público. Tinha um pavor que hoje 90% das pessoas não conseguem enfrentar, né? Tem, tem uma certa dificuldade. As pessoas são introvertidas, né? São. Isso é natural da pessoa, né? Isso é aprendendo com o tempo. E aí abracei a primeira candidatura em 2012, fui eleito, fui reeleito em 2016 e agora em 2020... Agora você é suplente, você ficou, não foi eleito por 10 votos, é isso? É, não fui. Eu fui o décimo mais votado no geral, são 12 varragas. De 12, ele foi o décimo mais votado, mas ficou por 10 votos. Eu também, com esse coeficiente eleitoral, muitos amigos falam, ah, mas isso não é certo. Não. Existe a regra. Nós estamos, que somos esportistas, existe a regra. A regra é essa. Então, um dia ganha, um dia perde. Mas é importante que não paramos, né? De fazer essa contribuição com a cidade. Tenho feito esses projetos, como você mesmo citou, dentro da área esportiva, que é uma vocação que eu tenho desde pequeno e gosto de estar participando, de realizando. E o principal, José, eu gosto de dar acesso. Então, o beisebol era muito dentro da comunidade japonesa. Somente japoneses jogavam e em quem eram convidados. Então, a ideia de levar o beisebol nas escolas foi abrir as portas da pessoa conhecer a modalidade. Hoje tem muito não-japonês jogando beisebol? Hoje, metade, mais da metade do time é não-japonês. Ah, é não-japonês. Nós quebramos a barreira que era como trouxe a comunidade, né? E esse pessoal frequenta o Nipo? Frequenta o Nipo, eles são sócios do Nipo. O Nipo hoje abre as portas para todos, todos que querem conhecer a comunidade. Então, hoje o Nipo é realmente Nipo brasileiro. Hoje é Nipo brasileiro, não é a SEMB, é uma comunidade só de japoneses. Ele é a porta aberta a todos e todas que querem conhecer. Vamos falar mais um pouquinho do Nipo daqui a pouco? Mas, Massão, você participa também de um projeto de beisebol, pelo que eu soube. Até visitei lá um dia, né? Isso. Aqui no Sapezal, né? O que é esse projeto? Quem inventou isso aí? Ah, são dois projetos, né? Então, o projeto base é o de beisebol em 2015, que sou o idealizador, que nós fizemos o trabalho nas escolas durante esses seis anos aí, durante o mandato. O projeto Golf Nota 10, que é outra modalidade que também era somente para os milionários, né? Pessoas que têm bastante condição financeira. E a ideia é também abrir as portas junto com o Sapezal, que é um dos campos. São seis campos aqui na cidade de golfe que nós temos, cinco privados e o Sapezal era privado. E ali, com a Federação Paulista assumindo o campo de golfe, ele abriu as portas para quem queria conhecer o golfe. E ao convite do meu amigo Paulo Tambara, presidente lá do Sapezal, fui conhecer a modalidade, já tinha um projeto de beisebol nas escolas e nós começamos a buscar esse formato do projeto também, de os alunos conhecerem a modalidade, de os professores da rede pública conhecerem, praticarem e conhecerem o local e terem acesso para dar continuidade nesse esporte que era para poucos. O golfe é um esporte que veio de onde, hein? O golfe, eu acho que, se não me engano, é escocês, tá? Eu não tenho essa... Também era da Europa ali, daquela área que começou também... No Japão tem muito golfe também? Muito. Lá no país? Muito. Muito? Muito, muito, muitos praticantes. O golfe é a modalidade que tem mais praticantes no mundo. Ah, é? O golfe é a modalidade. Aqui na região Itu é um centro bom de golfe? O Itu tem o Terras, né? Que é o Terras de Itu, né? De São José? São José 1 e o 2. Temos aqui, ainda falei que são seis campos privados. Onde que ficam esses seis campos? Aqui nós temos aqui, ó, o Sapezal, que é da Federação Paulista. Temos o Flamboyant, que é do Mansur. Temos ali... Do Ricardo, do Rico Mansur? Não, do Rico não. É do... Do tio dele. Do Mansur, do... Do tio do Ricardo Mansur. É, que é da faculdade, né? Da Unimax. Sim. Temos aqui o campo particular privado do Edson, da Ross Print, nove buracos. Sim, do Edson, da Ross Print, o Belo no campo. Nós temos agora o campo ali do golfe, né? Que é o Jardim do Golfe, que é um condomínio que é privado também, de nove buracos. Sim, do Jardim do Golfe. Temos um do Camargo Correia, se não me engano, um campo também, que é privado. Então, quantas pessoas em Dayatuba participam? São poucas, né, Zé? Se fala assim, por isso que a ideia é democratizar, é abrir as portas para as pessoas conhecerem. As crianças estão tendo oportunidade. Nesse seu clube, que é da federação. São 60 sócios. São 60 sócios. E já tem a criançada participando? Já. Nós fizemos para toda criança da rede pública, do fundamental de 5 a 11 anos, o acesso. Conhecer o clube, conhecer a modalidade, praticarem. E depois, posteriormente, serem sócios e participarem. Então, a partir de 5 anos já podem praticar? A partir de 5 anos. E lembrando, nós temos um projeto que se chama Golfe Chave para o Futuro, que é junto com a Prefeitura Municipal, o Prefeito Gaspar, Nisso Gaspar e a Tânia, eles ajudaram a montar. E são 100 jovens que têm acesso também a conhecerem, praticarem e se profissionalizarem através do golfe, que são trabalhos extra-campo, que são cuidar de campo, cuidar de jardinagem, cuidar de uma máquina, cuidar de ser cad, que hoje cad, nos Estados Unidos, nos eventos, eles ganham uma grana como também parte da premiação dos golfistas internacionais. Então, a Tuba tem esse trabalho. É maravilhoso. E acaba oferecendo emprego para muita gente que tem que cuidar dos campos, tem que fazer isso tudo. As crianças, além de conhecer a modalidade, estão se especializando e estão prontas para o mercado. São seis campos que ninguém tinha acesso, são seis campos que precisam de manutenção, precisam de mão de obra e hoje nós estamos oferecendo para eles oportunidade. Que maravilha, Marcelo. É um esporte maravilhoso. E por que você, que era do beisebol, o que você foi se meter com o golfe? Acho que é videogame. Ah, videogame. É, a gente acaba tendo influência naqueles megadrides, aí começa a brincar, começa a ver golfe, brincar, aí fala que ele vê aqueles vídeos lá na ESPN passando, fala, nossa, quero jogar, quero jogar. Então, não tinha acesso. Então, quando você viajava para os Estados Unidos, tinha aqueles drive range, bater bola, paga. E aqui, por que no Brasil não tem? Aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer, falei, nossa, apaixonei. Porque golfe, são cinco horas num campo, Zé. Então, você tem que bater a bola com precisão, velocidade, altura, distância, variação, lateralidade, não pode ir muito para a esquerda ou para a direita. Então, é uma concentração em cada tacada. É um esporte, realmente, assim, maravilhoso. E você, é bom de jogar golfe? Ah, eu ganhei uns títulos já, Zé. É, você é bom? Em três anos, eu conquistei o primeiro torneio Nikkei. Melhor do que tranca? No Brasil. Ah, tranquilo, também vou bem, Zé. Tudo que é esporte, aí a gente é... Tranquilo que você é bom também? Me chama ali para brincar aquele tranquinho, comer aquela comidinha aqui, ó, deliciosa, junto. Uma cervejinha, né, Zé? Que legal. Então, conversamos aqui com o Massal Karazaki. Massal, que veio da luta, da luta na família, na luta pessoal, na luta para estudar à noite, na luta para se formar, na luta da participação comunitária, na luta para se eleger vereador, na luta para implantar projetos que ele entende que são bacanas, como o vôlei, como o golfe e o beisebol. E que... E como é que está o Nipo hoje? O Nipo está cumprindo, como nós falamos, o seu papel... Sim, ela segue sempre os protocolos de saúde, ela não está aberta ainda, todas as atividades... Como devia estar, mas está tudo bem, né? Mas os diretores estão sempre pensando em todos, os associados, pensando já no pós-Covid... O presidente é o... Sérgio Saito. O Sérgio Saito. Isso. É uma pessoa bacana que é, pode convidá-lo para falar um pouco mais... O Sérgio Saito está convidado para vir aqui no Papo do Sol para falar do Nipo também. Massal, deixa uma mensagem para a Indaiatuba aí. Eu quero agradecer esse convite da sua pessoa, agradecer a todos aqui na cidade de Indaiatuba, que é uma cidade diferenciada. Nós moramos aqui, às vezes reclamamos, mas quando vamos para fora, enxergamos realmente tudo que foi construído por todos e todos que estão hoje à frente e tenho participado, participei e continuo participando aí para que Indaiatuba não pare, né Zé? Então, agradeço a todos os moradores aqui e que Indaiatuba continua ainda nesse topo, né Zé? Que é uma cidade maravilhosa, uma das melhores cidades para se morar, para se viver e para se trabalhar. Também. Obrigado. Este foi o Massal Kanesaki.